Oi pessoal, mais uma vez vim trazendo um videozinho aqui para o canal e hoje eu vou gravar um pouquinho para vocês de como que vai ser, vou gravar no caso alguns dias aí, vou colocar tudo no vídeo só, tá? De como vai ser a abertura da minha loja, tá bom? Graças a Deus, né? Deus vem abençoando aí, se juntou eu e uma amiga minha, a gente vai conseguir abrir uma loja física, gente, e é isso aí, né? Eu tô muito grata a Deus, primeiramente a ele, né? Segundo a todos que colaboram comigo, que fazem parte do Jesse Cassandra Variedades, né? E é isso aí, e me sigam lá no Instagram também, tá certo? Que é Jesse Cassandra Variedades. Então é isso aí, gente, eu vou começar a mostrar aqui um pouquinho para vocês de algumas coisas que eu comprei e que eu vendei lá, tá bom? E é isso aí, vamos para o vídeo. Quem já tá gostando, vai te deixando aquele belo like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vai ficar recheado esse canal aqui de vídeos sobre minha loja, tá bom? Eu vou gravar lá para vocês também, como é que tá lá, né? O antes e vocês vão ver o depois. A gente vai fazer a história de balão para a inauguração e eu vou tentar gravar tudo para vocês. Eu sei, gente, que vai ser bem corrido, né? Mas eu vou tentar gravar, tá? O que der eu vou gravar para vocês. E é isso aí. Então, gente, eu vou começar logo a gravar aqui para vocês, porque eu tenho que fazer a entrega hoje ainda. Então, eu vou começar a gravar aqui para vocês cinco conjuntinhos de roupa que uma cliente fez pedido, tá? Eu não vou vender roupa lá na minha loja. A minha loja vai ser de produtos e coisas de maquiagem, gente. Então, é isso aí. Fica aguardando que vai chegar muita coisa e eu vou estar gravando tudo para vocês, tudo nesse vídeo aqui, tá certo? Então, fica comigo até o final, porque vocês vão ver tudo, tá? Então, eu vou começar a gravar para vocês primeiro aqui, né? As roupas, porque eu vou tirar foto e vou fazer a entrega, tá certo? Então, bora lá. Então, gente, chegou aqui. Essa camisa aqui, ó. Que linda, gente. Tamanho oito anos. Camisa de manga. Olha só essa estampa que linda. Com a bermudinha moletom. Olha que linda. Perfeita, né? Aí, chegou essa outra camisa aqui, branquinha. De manguinha. Também tamanho oito anos. Com a bermudinha. Como é que se liga, gente? Com essa nave, né? Eu acho que é. Nave espacial. Toda estampadinha, no caso, né? Aí, veio uma só camisetinha. Olha só que linda essa camisetinha. Com essas cores lindas, né? Porque veio as cores perfeitas dessa vez. Amei essa compra. Olha só essa bermudinha. Muito linda. Aí, veio essa camisa do dinossauro. Olha só que perfeita essa camisa, gente. Muito linda, muito linda mesmo. Top de linha. Aí, veio com essa bermudinha aqui, ó. Nessa cor, gente. E esses tecidos. É uma delícia. Muito gostoso mesmo. Aí, chegou também essa cor aqui. Olha só que linda que esse dinossauro, gente. Olha que perfeição essa camisa. E veio com a bermudinha preta. Perfeita, né? Esse conjuntinho, ó. Colocou um conjuntinho desse. Um bonézinho, né? Criança. E um sapatinho. Um tênis. Minha filha ficou o look perfeito. Pra ir pra qualquer lugar. Qualquer ocasião, né? É casual. É tudo aí. Pra você sair pra uma festa. Pra passear. Pra tudo, gente. Pra tudo, pra tudo. Esses looks são perfeitos. E agora, gente. Eu vou começar a gravar pra vocês. É alguns produtos que eu comprei. Não são esses aqui, não, tá, gente? Mas esses aqui eu também vou estar levando. Mas esses aí eu já gravei aqui pro canal pra vocês. Tem só alguns aqui, ó. Que só tem, no caso, aqui e aqui, né? Aí é os que tá aqui no chão, ó. Tem vários. Tá aqui tudo no chão. E eu vou começar a gravar pra vocês agora. Então acompanha aí. Que desde já eu chamo vocês pra participar da minha loja física. Então, gente. Ó. Eu separei esse baldinho aqui porque eu vou estar levando pra lá. Pra lojinha. Que vai ser pra colocar escova, pente, alguma coisa assim. Pra vender. Eu ainda tô elaborando aí algumas coisas. Tô vendo negócio de painel, de imóveis pra lá. E eu vou estar gravando tudo pra vocês, tá? Inclusive, quem vai fazer os imóveis do meu ponto físico vai ser meu irmão. E é isso aí. Eu vou deixar as fotos aqui, ó. Passando aqui pra vocês. Aqui, tá? Vai estar aqui. As fotos que ele me enviou. Que são aí um cara de numeração com tamanho. Eu não entendo nada, gente. Mas eu não entendo tudo, né? É dos imóveis planejados. Então vai estar aqui passando, tá bom? E agora, bora lá mostrar pra vocês. Ó, gente. Chegou aqui essa hidratação. Essa aqui é a hidratação alto impacto. Olha só. De um quilo. Eu vou ter que colocar preço em tudo isso ainda, gente. Pra poder levar. E eu vou fazer preços unitários, né? Pra quem quiser levar um shampoo vai levar. Quiser levar um condicionador vai levar. Quem quiser levar uma hidratação vai levar. Eu não vou vender só de kit pra ficar aquele preço base, né? Eu vou fazer um preço único pra tudo, assim. E é isso aí, gente, ó. Eu comprei esse aqui de um quilo de banana e mel. Comprei esse outro aqui. É uma hidratação termal. É só esses cachos. Esse. Comprei esse outro aqui de um quilo. É uma reconstrução de três minutos. Essas linhas aqui é da Omega Trat, tá? Essas quatro de hidratação. Aí, gente, eu comprei cinco kit desse aqui completo, ó. Esse aqui é o Caval Shine. Shin or Shine. Alguma coisa assim. Caval Shine, tá? Aí tem o shampoo. A máscara condicionante e o finalizador. Ele dá crescimento e força aos cabelos. E tem biotina e caratina. Aí tem fase 1, fase 2 e fase 3. Mas eu vou estar separando, tá? Eles vão tirar desse pacote. E vou vender pro unitário. Preço unitário, tá? Quem quiser levar o kit, sai aquele valor. E quem quiser levar unitário, vou estar vendendo preço único. Vamos botar aqui. Esse kit aqui mesmo é no valor de 35. Ele completo. Eu vou vender 35 reais, tá, gente? Unitário, eu vou fazer a 12 reais. Porque dá no valor de 36 reais. Então, se eu levar o kit completo, vai ter um descontinho de 1 real, tá certo? É isso aí. Aí eu vou fazer os preços de 12 reais cada, a unidade. Aí veio 5 desse, ó. Tá vendo, gente? Vou colocar pra cá, pra frente. Aqui, ó. Veio 4 fechado e 1 já assim, ó. Abertinho. Foram 5 desse. Aí comprei 5 desse aqui também, ó, gente. Desse aqui. Esse aqui é o SOS Crescimento. É o Crescimento SOS. Ele tem... Cadê? Ele é um repositor de massa. Ele dá crescimento saudável. Tem estrada de bambu, óleo de rícino, panthenol, queratina e biotina, gente. Tem o shampoo, a máscara e o finalizador. Também comprei 5 kit desse. Olha só. Foram 5. E veio também um já abertinho aqui, ó. Dei. Foram 5. Gente, comprei também creme de pentear. Eu comprei só esses dois. Que foi pra fechar a conta. Esse aqui foi os dois que eu comprei assim. Esse aqui, mais ou menos, um preço no valor de 18 reais. Esse aqui é o Whey Proteína. E aqui é o Touro e Força. Vai estar no valor lá na minha loja por 18 reais. E eu vou estar colocando o preço em todos, né? Porque quando o cliente chegar, eu odeio essas lojas que a gente chega. E tem que ficar perguntando o preço em tudo, porque não tem. Então, eu não vou ser dessas, né? Porque o que eu não gosto, eu não vou fazer as pessoas passarem. Então, eu vou colocar preço em tudo. Pode ter certeza que eu vou colocar preço em cada produto meu. Vai estar com preço. Pra ninguém ter dúvida. E ainda eu vou fazer umas plaquinhas pra colocar lá. Vocês vão ver. Vai acompanhar aí. Eu tô muito animada. Muito ansiosa, né? Que chegue logo o dia. Vai ser agora dia 31 de julho, a inauguração. Não sei quando é que esse vídeo vai pro canal. Tá, gente? Eu pretendo colocar o quanto antes. Mas, se passar dessa data, vocês vão ver mesmo assim, tá bom? Porque eu vou deixar aqui, né? Gravado no meu celular. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Não sei se vai sair logo, né? Esse vídeo aqui no canal. Gente, eu comprei também 10 óleos. Que eles servem para o corpo e é capilar. Eu comprei um óleo de rosa mosquita. Um óleo de semente de uva. Um óleo de mutamba. Esse aqui é os óleos da Viva Mais, tá? E ele tem 130ml cada um. Esse aqui é um óleo de argã. Um óleo de amêndoas. Um óleo de banana e mel. Um óleo de mamona. É isso, né? Um óleo de rícino. Um óleo de barbosa. Barbosa? Barbosa. Eu vi agora. Barbosa, gente. Barbosa. Barbosa é o homem, eu acho. O nome da pessoa. É barbosa, gente. O óleo de barbosa. Barbosa, barbosa, tá? E um óleo de coco. Tá, gente? No total foram 10 unidades dele. Aí eu comprei, gente. Esse aqui também foi para fechar a conta junto com os dois cremes. Esse aqui. Esse aqui é o cheirinho de trite. Trite. Eu acho que ele diz assim. Ele é de melancia. Ele é um sabonete líquido facial. Ele tem extrato vegano. E é o toque da natureza. Gente, o cheiro dele é um paciente aqui. Ele é muito cheiroso. Aí eu também comprei. Duas hidratações dessa. Tá corporal. Ela é muito boa. Da rosa mosqueta. Já vendi. Ai, gente. Eu almocei agora. Desculpa aí que veio uma rotinha. Uma rotinha me chove, mas vem. Aí, ó, gente. Eu comprei só dois dele. Eu já vendi muito dele. Como vocês já viram aqui no canal. Nos outros vídeos aí de mercadorias que chegaram. Vocês vão ver bastante dele. Eu comprava de kit fechado. De 12, 12. De 5, kit de 12. E, ó, eu trouxe só dois desse agora, né? Porque eu dei prioridade a muita coisa. Então, tem que ter de tudo um pouquinho. E eu vou estar gravando pra vocês, tá? Não tá tudo ainda aqui. Tá tudo pra chegar. Tem muita coisa chegando ainda. E assim que for chegando, eu vou gravando pra vocês. Tá bom? Ó, gente. Também chegou. Essa abenha que sei lá. Cheirinha de chiclete. Eu até tenho outra ali em cima. Ah, vocês não estão vendo daí. Tá lá em cima, tá? Tem alguns produtos lá pra cima. Já já eu mostro pra vocês. Eu vou virar a câmera e mostro pra vocês. Tem outro dessa ali. Aí eu trouxe esse. É muito bom. É um cheirinho tudo de fruto. Também trouxe mais um. Já tem um ali em cima. Aí eu trouxe mais um desse aqui. Que é o Cabelo Forte. É tipo um creme. Ativador de cachos. Tá? Pra cabelos cacheados. Pra cacheadas. Aí eu trouxe também, gente, um kit completo. Da Cinderela. Efeito Cinderela. Tem shampoo, condicionador. E a máscara, ó. Ele é o kit completo. Ele dá nutrição intensiva. Reparação instantânea. Vitamina e depantenol. Mas ele tem 7 mais. 7 óleos de nutritivos. Ele dá maciez, brilho e hidratação aos cabelos. Chegou também essa linha aqui. Progressiva. Pós-progressiva. Peguei esse kitzinho aqui completo. De shampoo, condicionador e máscara. É o da Mega Hair Cosmético. Tá? Pós-progressiva. Chegou também a Top 10. Que é 10 em 1. Tá? Vem o... Cadê? Shampoo multifuncional. Condicionador multifuncional. E a máscara multifuncional. É a Top 10. Ela é muito boa. Facilita na escovação e desembaraça os fios. Ela tem proteção térmica e proteção solar, gente. É muito boa mesmo. Muito boa. Essa daqui. Chegou esse aqui de força e crescimento. Shampoo, condicionador. Mais máscara. Hora da reconstrução. Força e brilho aos cabelos. Aí chegou a gente. Essa linha daqui infantil, unicórnio. Olha só. Unicórnio. Nova magia dos cabelos. Unicórnio feliz. Tem aqui. Ele dá hidratação. Fascinante. Maciez encantadora. E brilho radiante. Chegou aqui. Seu pulpo, condicionador. Mais máscara também. Vou botar aqui. Aí chegou esse kitzinho aqui da linha Café. Esse aqui é o Café Brasil. Ele tem café e depantenol. Ele estimula o crescimento, dá hidratação e nutrição. E ele é anti-queda, gente. Tem muito bom tempo. Também a linha Vegana. Essa daqui. Meu shampoo, condicionador, mais máscara também. Mas eu vou vender tudo separado. Como eu disse pra vocês, né? Eu vou botar preço unitário em todos. Ó, gente. Também chegou essa máscara de 1kg aqui. Ela é da Rapunzel. Rapunzel. Cresce forte. Tá, dá Brilho Força. Ela é anti-queda. Reserva dos fios. Crescimento capilar. Tem estratil, aloe vera. Proteção térmica também, gente. Ele é muito bom. Aí eu comprei dois kits desse aqui, gente. De depantenol. É. Essa aqui foi... Essa aqui é a linha Belcorpus. Foi o único kit que eu trouxe dessa linha Belcorpus, tá? Porque tem uma cliente minha que compra muito e diz que é muito bom. Eu nunca usei essa linha aqui. É... Dessa... Dessa... Depantenol, no caso, né? Belcorpus. As outras é tudo da Mi Hair, tá? As outras linhas. Esse aqui é da Belcorpus. Então eu trouxe dois kits desse aqui com prato. Que é shampoo, condicionado em máscara. Ele dá... Ele é pra cabelos... Mas... Ele dá... Fica com o cabelo mais forte, mais brilhante, mais saudável. Ele tem provitamina B5. Nova forma poderosa. Ele tem ação antioxidante. Elimina ponta dupla. Evita envelhecimento do esfio também, gente. E é pra todos os tipos de cabelo. Aí eu trouxe dois kits. Ó, tem outro aqui. Tá vendo? Foram dois kits desse. Trouxe também um kit desse aqui. Desmaia cabelo. As pessoas falam muito que é muito bom. Shampoo, condicionado em máscara. Ó, gente. Ele dá o quê? Deixa eu ver aqui. Para todos os tipos de cabelo. Ele tem debutenol, aquilatina. Tem óleos especiais. Ele dá mais brilho. Mais vaciei, mais sedosidade. Ele é anti-volume, anti-freeze. Ação instantânea. Pronto. Chegou esse aqui também. Chegou também um kit vinagre de maçã, gente. Gente, esse aqui é da linha Charmelle. Foi um curto também da linha Charmelle. Esse aqui é da Mi Hair também. É o vinagre de maçã. Vinagre de capilar de maçã. Selagem capilar. Ele tem selagem capilar. Ele é limpeza de regeneratizadora. Regeneradora. Quase que não sai, gente. Selas cutícula. Ele tem ação de frit, hidratação em vidro. Também a linha vegana, né? Revitalização total dos fios. E ele também tem a máscara, tá? Todos os kit aqui tem a máscara. Ó, gente. Ele também chegou no total de 4, 8, 12. 12, vou mostrar pra vocês, ó. Sabonete íntimo da linha Charmelle. Chegou esses 4 aqui de uva, que eu pedi certinho. Ele é o Baba Blue de uva. Sabonete íntimo sensual, gente. Ginecologicamente testado. Gente, eu estou com a linda enrolada, viu? Chegou o quadro dele de uva. Gente, o cheiro é incrível, né? Que eu já senti aqui. É incrível o cheiro. Chegou 2 de morango, da mesma linha. Chegou 2 de melancia. Olha só, gente. Chegou 2 de tutti-prutti. Esses 2 aqui. E chegou 2 de maçã verde. Aí chegou também, gente. Deixa eu tentar pegar aqui. Da linha Hábitos Cosméticos. Shampoo, condicionador. Aqui, deixa eu ver aqui. Shampoo, condicionador. E mais a máscara, tá? Da linha Botox. Deixa eu pegar só um, né? Desse aqui, ó. Linha Botox. Ó, Botox e reconstrutora. Shampoo. Esse aqui é o passo 1. Ele dá reconstrução capilar. Poliquaterno. Silicones e óleo de macadamia. Redução de volume. Se enfri. Cabelos lisos, tá? Ele vai alisar o cabelo, né? Para cabelos lisos. Aqui tem o passo 3, que é o condicionador. Esse vai ser o terceiro a usar. E esse aqui é o 2, tá? Primeiro é o shampoo. Depois a máscara. Depois o condicionador. Dessa linha daqui. Da linha Hávito Cosmétrico. Tá? Ele dá edição de volume, sem frizz. Cabelos lisos e perfeitos. Muito bom esse kit. E, gente, eu comprei 4 kit. Desse aqui, ó. Eu vou mostrar as máscaras pra vocês, ó. Ui! Que foram 4 no total, tá? 4 kit. Ele vem tudo com máscaras. E tá aqui o produto, né? Tá aqui, ó. Esse aqui é o de limpeza profunda. Tem o shampoo, condicionador, mais a máscara, tá? Aí ele é anti-resíduo, gente. Ele é detox capilar. É o anti-caspa. Ativos. Ele tem gengibre e hortelã. Combate a oleosidade, limpeza e restauração. E ele é sem sal. Muito bem mesmo. E ele é dermatológica. Vem testar também, tá? Aí eu comprei assim. Vem com 4 kit dele. Bastante, ó. Mais 2 aqui. Mais 2. E mais 2 aqui. Deixa eu pegar aqui. E, gente, foi isso aí. Agora eu vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Que eu acho que essas coisas aqui, eu acho que eu já gravei, se eu não me engano. E é isso aí. Agora eu vou virar a câmera. Vocês vão ver direitinho como é que tá aqui. E aguarda até o restante, tá certo? Desse vídeo. Eu acho que eu vou dividir em 2 partes, tá bom, gente? E é isso aí. Olha só, gente. A baguncinha que ficou assim, né? Esse produto. Aí ali, gente, já tá algumas coisas que eu tô recebendo dos patrocínios. Que isso aqui vai ser mais pra frente que eu vou mostrar pra vocês, tá? Que vai ser do Estoura Balão na loja. Eu vou mostrar pra vocês depois. E tem essas coisas aqui que eu vou levar tudo, né? Ó. Escova mágica. Pente fino. Eu vou tá levando bolsa. Bolsa. Acho que só algumas coisas de pano. Eu não vou levar roupa nenhuma pra vender lá. Vou levar mais produtos mesmo. Vou focar nos produtos. Vou levar esses daqui que eu já tenho. Vou levar algumas coisinhas que estão aqui. Vendo também isso aqui, gente. Eu acho que eu não mostrei pra vocês, né? Ó. Isso aqui também. É. Já tá vendido, no caso. Esse aqui. Pronto. Gente, liguei a lanterna. Tava escuro, né? Vou levar esse. Vou levar esse produto. Ó. O jeito que eu tava falando, gente. Aqui tem mais um. Tem mais dois, no caso, aqui, gente. Ó. Já tá com preço. Esse aqui é de 24. Esse aqui é de 20. Esse aqui tá sem preço. Esse aqui é colônia. Tem dois desse. Tem um desse aqui. Aí já tem minha plaquinha do Pix. Vou levar essas duas caixas que são produtos da linha Charmele. Tem aqui escovas de cabelo. Não sei se eu gravei pra vocês. Escova oval. E escova polvo. Tem várias. Eu vou tá levando também, né? É isso aqui. Eu não vou levar. Essas coisinhas aqui. Esses cabideiros, né? Essas araras. Eu não vou tá levando. Eu vou deixar em casa pra tirar foto das coisas. Quando chegar. Das roupinhas que eu vender em casa. Porque eu não vou levar pra loja a roupa. Como a loja vai ser dividida pra duas pessoas. Então não vai ter espaço, né? Pra colocar roupa, tudo. Então eu escolhi produtos de cabelo. E de maquiagem. Que falta chegar tudo de maquiagem. Eu vou tá gravando ainda pra vocês, tá? Aqui, gente, tem algumas coisas. Que tá embalado, né? Algumas coisas pra entregar. Outras coisas. Isso aqui é tudo pra vender. Mas é roupa. Eu não vou tá levando pra loja também. Só vou levar as bolsas que tiver aqui dentro. Nem calçados que tiver pra vender. Eu vou deixar tudo em casa pra vender. Aqui são as caixas que eu vou colocar. Todos os produtos. Tá? Aqui são caixas vazias. Tá? Ó, tudo vazio. E é isso aí, gente. E tá essa baguncinha aqui. Aqui são os patrocínios. Que eu já recebi. Alguns. E que vai ser pro estoura balão. Tá bom? E é isso aí. Sim, gente. Quase que eu ia esquecendo. Mandei fazer isso aqui também, ó. Minhas logos marcas. Deixa eu sentar aqui. Olha como tá. Mandei fazer assim. Tá lá a minha foto de Instagram. Meu Instagram é essa daí. E meu Instagram é esse. Jesse Cassandra Variedades. Tá? Eu mandei fazer essas logos. Ó, vi bastante. Esqueci de mandar colocar o WhatsApp aqui nessas daqui. Mas foram as primeiras que eu fiz. Depois, quando precisava, eu vou colocar o WhatsApp, né? Mandei o menino salvar lá. Essa logo. Porque quando eu quisesse, eu vou mandar ele acrescentar o WhatsApp embaixo. Eu cortei tudo de ontem. Ontem. E foi isso aí. Então, gente. Essa aqui vai ser a primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Deixa seu like. Ativa o sininho de educação. Para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então, tchau. Beijos. E até o próximo vídeo. Lembrando que essa aqui vai ser só a primeira parte. É... Das compras para a minha loja, tá bom? Eu vou deixar para mais vídeos, gente. Porque senão vai ficar muito longo. E foi isso aí.